O Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT, já registrou no site da Receita Federal mais de 68 mil adesões à renegociação de dívidas com o Leão. Até o dia 31 de agosto, o último dia para adesão, a Receita espera que 150 mil pessoas físicas e jurídicas possam negociar as pendências com o órgão. Cerca de 10 bilhões de reais devem ser arrecadados com a renegociação de dívidas. As dívidas são diversas. Nós temos desde os tributos não previdenciários, IR, PIS, COFINS, que são um grande monta, e nós temos uma parte, uns 20%, 30%, que são as dívidas previdenciárias, que também podem ser parceladas no âmbito do PERT. A adesão ao refinanciamento só pode ser feita por meio da internet. Basta o contribuinte acessar a página da Receita Federal. Aí é só clicar no link do ECAC, o atendimento virtual da Receita, e seguir as orientações disponibilizadas na página. Vão poder ser negociadas dívidas com a Receita Federal ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O contribuinte pode contar com a redução de até 90% dos juros e até 180 parcelas para pagar. A adesão está condicionada ao pagamento do valor à vista ou da primeira prestação. Não basta fazer adesão nos aplicativos. O importante, o mais importante, é o efetivo pagamento da primeira parcela, porque é este pagamento que defere o parcelamento e garante o direito do contribuinte à sua regularidade ao parcelamento dessas dívidas. Para quem tem dívida com a União, o PERT vem num bom momento, como é o caso do Haroldo, servidor público do Distrito Federal, que há anos aguardava por essa oportunidade. Essa é uma grande oportunidade que todos vão aproveitar essa oportunidade para resgatar os seus débitos e ficar livre para realmente continuar com a cabeça fria.